Era uma vez, em um quarto aconchegante banhado pela luz suave da lua, dois gatinhos, laranja e cinza, dormiam profundamente na cama. Laranja, o maior dos dois, era um gato majestoso com pelo cor de fogo, enquanto cinza, o menor, era um felino elegante com pelagem macia como a névoa. Enquanto os gatinhos sonhavam com aventuras emocionantes entre caixas de papelão e bolinhas de lã, uma melodia suave começou a preencher o quarto. Era a canção favorita de Ninar da Dona, tocado em um velho toca-discos no canto da sala. As notas doces flutuavam no ar, convidando os gatinhos a um mundo de sonhos ainda mais mágicos. Laranja, sempre atento aos sons ao seu redor, abriu um olho preguiçoso e escutou a música com atenção. Seus bigodes tremiam com cada nota, e um sorriso felino se formou em seu rosto. Ele cutucou cinza com a pata, convidando-o a se juntar à sinfonia dos sonhos. Cinza, ainda sonolento, espreguiçou-se e bocejou, mas a melodia doce o encantou. Ele se aconchegou mais perto de Laranja, ronronando baixinho enquanto a música os transportava para terras distantes. Na imaginação de Laranja, ele era um tigre feroz caçando em uma selva exuberante. Cada nota da música era um rugido poderoso, e cada movimento do seu corpo era um salto ágil em direção à presa. Cinza, por sua vez, se via como um explorador corajoso vagando por pirâmides antigas. As notas da música eram segredos a serem desvendados, e cada curva do caminho era uma nova descoberta emocionante. Enquanto os gatinhos sonhavam, a música continuava a tocar, envolvendo-os em um abraço caloroso de melodias. Laranja e cinza, unidos pelo amor pela música e pela cumplicidade felina, mergulharam em um sono profundo e tranquilo, seus corações leves e cheios de alegria. Quando a primeira luz da manhã espreitou pela janela, os gatinhos acordaram com o quarto ainda banhado pela magia da noite anterior. A música havia terminado há muito tempo, mas a melodia ainda ecoava em seus corações. Laranja e cinza se espreguiçaram, felizes e revigorados pelos sonhos musicais. Eles sabiam que, todas as noites, quando a canção favorita da dona tocasse, eles poderiam embarcar em novas aventuras incríveis, explorando mundos fantásticos lado a lado, unidos pela pela amizade e pela música.